É quando eu não tenho razão, mas tenho de fingir que tenho razão porque sou pago para ter razão. Ter razão é a pior coisa do mundo, porque ficamos agarrados e depois não há maneira de não discutir com quem quer que seja. Faz-se com coisas lisinhas, que não doam, porque o ego é muito sensível, o ego tem dói-dói. É assim, enquanto não chegarem aos resultados da análise, vou acreditar que sou de facto filho dos mestres da comunicação, mas estou sempre expectante, muito cético e por isso agora não confirmo nem desmento. Minha avó Helena é de facto uma pessoa queridíssima, quero mandar um grande beijinho para ela, avó e para a minha mãe também. É o meu sonho de infância, chamar-me só Martim B. A forma como as tascas portuguesas temperam saladas e o que chamam saladas também, já agora. Já, tenho aqui uma cicatriz, não sei se conseguem ver, da favola do Bernardo do quinto ano. Bernardo, nada contra ti, ok? Bom rapaz. O humor é a porta de entrada, a porta de saída, o telhado de vidro, a janela, a marquise em caixa de alumínio. O humor, não, o humor. É tudo também. Ter muita paciência, muita paciência e que quando temos que desinfetar as mãos, mais vale ser com o nosso gel, porque aquilo que nos dão, que parece que uma baleia nos lambeu a mão, é o pior que há. Portanto, ter sempre um bom gel à disposição. Pela mesma razão que se deve mudar de cuecas frequentemente, não é? Porque a certa altura não dá mais, é preciso frescura nas zonas baixas. Será que eu tirei as meias? Tenho. E se me deixarem levantar-me daqui?